Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Patreon aqui no canal do Aki, mas pra vocês terem assistido comigo, e como muito bem disseram meus amigos... Cara, olha aqui, que da hora, eu não tinha reparado que ficava com esse blur aqui, como bem disseram meus amigos aqui no chat da plataforma roxa, porque eu estou gravando isso aqui ao vivo, The Winter is Coming, né? O verão, o inverno daqui a pouco vai chegar, o verão, haha, ai, ai... Tá bom, galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui, vamos construir umas estradinhas aqui, a estradinha pra lá, em particular, acho que eu quero colocar... Hum... não sei se eu quero quebrar isso aqui, né? Vou colocar uma assim, até aqui tá bom? Aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Pega isso aqui pra cá, tá ótimo, e por enquanto é isso. Ah, uma das coisas que eu queria fazer aqui, galera, que eu acabei não fazendo, eu esqueci, eu quero construir poço, tá? Tanto um pocinho aqui, ó, quanto um pocinho aqui, ó. Poço é extremamente importante pra não deixar as coisas que estão ao redor incendiar, tá, galera? Ah, eu ainda não tive nenhum evento grande aí de incêndio, ou coisas do tipo, mas eu sei que sim, é uma possibilidade dentro do jogo, a gente tem que ficar preparado pra isso. Tá, eu preciso comprar mais ferro, por favor, deixa eu até pausar aqui, vamos colocar aqui, 200... não precisa muito, porque acaba com o meu slot aqui, tá vendo, galera? Acabou com o meu slot aqui. Hum... Vamos lá. Hum... Me dá... 100 ferros aí, vamos vender aqui... 60 ervas, e vamos vender também 40 peixes, pronto. Isso aqui dá o total, a gente ainda faz um lucro, e por enquanto é isso, tá? Ah, eu realmente preciso começar a evoluir isso aqui. Tempo de entregar um navio mercante? Não, não quero isso. Ah, talvez ter desconto, alguma coisa desse tipo. Ah, melhorar para porto. Eu tenho que pesquisar porto. Ao fã, o que isso faz? Permite trocar até mercadorias banidas através de contratos duvidosos. Ha, 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 ha. Gostei. Ha, 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 ha. Contratos duvidosos. Capacidade de carga no navio mercante mais em 5%. Isso aqui é bom, né? Mas, por enquanto, não é exatamente, extremamente necessário para a gente. Aquilo ali já está ótimo. Hum... Talvez a gente devesse começar a melhorar a produção disso aqui também, né, galera? Não que produção de ferramentas Seja ruim, mas Poderia ser melhor Vamos esperar dar uma grana aí Por enquanto é isso Vamos dar uma olhada aqui, eu não me lembro se a gente colocou isolamento em tudo Isolamento, isolamento, isolamento Beleza, tá tudo isolado ali Aqui não tá, isola aqui Isolamento é tipo Extremamente necessário Galera, a gente já tem a sala de reunião Carpintaria e nós queremos a quinta de Gokumelos Mas antes, deixa eu ver se eu tenho pessoas Eu tenho, eu tenho, até que tem Não tá ótimo não, mas a gente tem gente Oh no, quintas, campo de cultivo Palmar Yes, rancho A gente pode fazer um rancho Eu quero fazer um rancho, como é que faz um rancho? Galera, o que a gente quer fazer primeiro? O que vocês querem ver primeiro? Campo de cultura, palmar ou rancho? I love it! Adorei esse jogo, meu Deus, muito bom Tá, antes vamos colocar aqui Não loja de roupas, não ferreiro Cadê o cara? Acabando pescador, não pedreira Casa do herbalista Sem ração Acabando florestador Acabando de caça Abrir os coletores Depósito Ué, cadê o cara? Eu não devo ter dinheiro suficiente? Quinta de Gokumelos Falta cinquenta Falta quinze ferros aqui também Pra fazer isso Gokumelos é um edifício Dedicado a criar Gokumelos Ótimo para suplementar a coleta selvagem Legal Só que... E a carpintaria? Cadê ela? Cego? Ok O que eu deveria conseguir fazer? Ah, falta duzentão Tá bom Tá faltando dinheiro É por isso que não tá aparecendo Carpintaria Nós vamos produzir mobília Tá ótimo E o que que custa? Manutenção é madeira E dinheiro E ferramenta, tá? O fato de... De... De ter ferramenta ali na manutenção Não... Não é super agradável Mas a gente vai ter que lidar com isso Tá, galera? Ah... Eu vou colocar isso aqui Aqui Não deveria Não deveria É tudo bem Quero colocar de cá ou de cá Vou colocar grudadinho aqui mesmo E tá bom Faz a carpintaria aí E boa Temos todos os dinheiros Mas eu realmente tenho a impressão Né? Que madeira é o nosso recurso mais barato Né? Mais fácil de... Se conseguir nesse momento Ah... E além disso Ah... Mobília Vale três Três, né? Então três para um Para um tá ótimo Ah, o que que tá rolando? Não, menos segurança não dá Vou perder trinta e três carros com isso Na hora que vai começar o inverno Ok Valeu Tá? Tamo junto Nóis Ah... Eu realmente preciso otimizar isso aqui Rancho? Vocês querem ver um rancho? O churrasco não pode faltar? Ah... Ah... Tem dúvida entre churrasco e salada? Faz sentido Ah... Qual é a dúvida entre o... Espera aí, embelezamento Tem alguma coisa que eu posso... Masco de bandeira Faz a bandeira aí Posso nem fazer a bandeira? Oh no Faz a bandeira aqui então Bandeira aqui que tá pouco Por quê? Porque sim Se a gente pode fazer Então a gente faz, entendeu? Basicamente isso Rancho Agora eu fiquei na dúvida, galera Porque eu não sei se o rancho Ele vai ter que vir num lugar Que precisa de... De fertilidade, assim Aqui faz sentido Colocar em fertilidade Mas e o rancho? Ele precisa de fertilidade? Em teoria, né? Em teoria, não Em teoria, não Em teoria, não Vou colocar aqui A gente precisa de um rancho grandão também Uau 120 moedas pra fazer isso aqui 20 por 20 Ah... Go big ou go home, né, galera? Go big ou go home Vamos esperar os 120 aí Se não dá pra fazer um negócio grandão daquele Nem faço E a gente quer expandir o ferreiro? Não Nós queremos, na verdade, melhorar, né? Capacidade dele Lenha definitivamente não é um problema Carvão é porque o cara levou um monte de carvão nosso, né? Dinheiro ali a gente tem bastante Vamos... De novo, eu quero... Vamos vender os peixes aqui Porque... A gente tem bastante, né? Peixe aparentemente não é um problema pra gente Grande lá, vamos fazer uma grana e tá bom Beleza Então 60 dias pros caras chegarem Dá pra otimizar isso aqui A gente já fez aquilo ali Daria também pra fazer o rancho Vamos fazer o rancho, galera? Fazer o ranchinho aqui, né? Fazer o ranchinho aqui Passei a estrada pra cá Cadê o... El ranchito Ranchito Ok Pum, tá lá Faz o rancho aí Ranchei a galera Eu acho que o rancho é uma boa também, galera Porque provavelmente também produz couro, né? Provavelmente produz couro Vamos dar uma olhada aqui Como é que nós estamos de comida no geral A gente não tem feijão Não tem beterraba Não tem couro Não tem cenoura Não tem nada Como é que vive nisso aqui? Tem um pouquinho de rucumelo Um pouquinho de morango Um pouquinho de carne de viado E muito peixe Nós estamos vivendo basicamente de peixe aqui Peixe iris Adoraria ter uma pessoa aqui Vamos colocar essa pessoa trabalhando ali Eu preciso de mais pessoas também Realmente tá faltando Como é que tá aqui? 06, 06 Não tem ninguém vivendo nesses lugares ainda E eu vou precisar de uma pessoa aqui também, né? Vamos selecionar um animal Só posso criar galinha por enquanto Galinha iris Oh no Preciso de aveia Tá, como é que eu consigo aveia? Ninguém me falou que precisava de aveia E é 20 por ano Só comprar, né, galera? Compra aveia 20 aveias por ano Aí você faz ovo E faz galinha A gente pode comprar animal pequeno por 25 moeditas E comprar adulto por 50 moeditas E aparentemente Tem um urso ali fazendo zoeira Tá bom Urso fazendo zoeira Vamos comprar um pouquinho de aveia Do mercado Troca peixe por aveia Carpintaria tá aqui Tranquilo Produzindo ali Mobília Ótimo Ah, eu posso trocar a produção daqui? Não Aqui também Provavelmente não, né? Ok Beleza Vamos lá Não ainda Ok O que que tá rolando? Oh, não Olha isso aqui Você vai perder tudo que você tem Vai ganhar lealdade Lealdade era problema Uou Mas se eu fizer isso aqui Menos 10 de migração A galera vai embora Hum Tá bom, né? Tá se vai Toda a carne que a gente tinha É isso Ah, tô começando a não gostar desses eventos, hein? Tô começando a não gostar Deixa eu comprar aveia aqui das galinhas já Cadê? Deveria ter um Sugestão pro desenvolvedor, né? Deveria ter um botãozinho aqui Que você clica e escreve Daí faz um sorte nisso aqui Porque tem um monte de produto Tá vendo? Você não consegue nem Ordenar Não existe Exatamente uma ordenação aqui Você simplesmente tem que achar Se tivesse jeito de fazer isso Seria maravilhoso Quero Vamos comprar 40 aqui Vamos vender um monte de peixe Porque peixe aí tem Quilo Literalmente Vende o peixe aí E tá ótimo Faz o comércio aí Tem ferro? Não, não tem Deixa eu tirar um pouco de peixe aqui Tá, não gostaria de gastar dinheiro Mas eu acho que gastar Vai ser um jeito Quero comprar um pouquinho Isso aqui Pronto Vai perder 31 moedas ali É a vida É a vida Quero otimizar isso aqui? Quero Quero, otimiza aí Isso aqui ainda não dá pra fazer Porque a gente tem pouco ferro Essa produção aqui tá ok Pra otimizar o gasto Ferramentas Então gasta aí Acho que vale a pena Otimiza aí que tá bom Otimizar significa gastar Um pouco menos de madeira Inclusive madeira Nossa produção tá ali Meio no talo, né? Preciso otimizar aqui mais Porque acabando o florestador Ela já tá Toda otimizada, né? A não ser que eu coloque mais uma pessoa Trabalhando lá Não vai conseguir grandes Feitos Mas ok Fechou o card Essa apelação Virou agora Aonde que a gente entra Na guerra com o rei É, exatamente Onde a gente faz A retomada, hein? Por favor Quero comprar um animal adulto Vamos ver de qual que é Cadê? Cadê o animal adulto? 3 de 38 Uau Comprar um pequeno agora Ah, olha ali que da hora Muito bom Muito bom Tá bom São 40 aveias por ano Será que a galera come aveia? Tomara que não, né? Por que aqui tá zerado? Eu comprei aveia Ah, porque ainda não chegou Tá bom Tá bom Tá bom Ainda não chegou, né? Certo? Certo Tá chegando, né? Tá chegando Beleza Menos mal, então Legal Legal Então comércio É um jeito De ir aqui, né, galera? Comércio fez uma grande diferença Pra gente Por causa das moeditas aqui Dá muita moeda Tira o metal das galinhas Tem metal aqui Ah Tá Tá Beleza O que é que tá aqui? Filho de gente Ô gente Vem Ô gente Gente Agora tem Não tem roupa Mas tem mobília E por que que não tem roupa? Não quero expandir exatamente isso aqui Eu gostaria de melhorar Nossa Nosso negócio Vamos lá de novo, galera De novo Vem de peixe Vem de peixe Compra ferro Beleza Tá ótimo Vem de peixe Compra ferro A gente vai ter que otimizar lá Aquele negócio já A gente vai ter que começar A melhorar aqui Nossa doca, galera Porque tá demorando muito Nossas trocas Mobília tá de boa A gente quer otimizar Quer Mas não tem dinheiro A gente quer melhorar A fornalha Quer também Mas não tem dinheiro Ah, o metal tá rondando As galinhas Cadê? Acho que tiraram ele daqui Aqui Não, isso aqui não é o metal É, acho que já espantaram O metal daqui Já tem duas pessoas Morando aqui E duas pessoas Morando aqui O que significa Que nós precisamos Fazer mais casitas Vamos com casas Aqui do outro lado Vai ser legal Não, a gente quer Colocar um espaço Ah, fala sério Ah, fala sério Fala sério Por um pouquinho Ele errou Adoro construir Meu Deus Como é bom Como eu fico feliz De construir Oh no Falta alojamento Algumas famílias Oh no Oh no Oh no Prioridade Prioriza ali Constrói Pelo amor de Deus Os caras estão indo embora Nossa senhora Meu Deus do céu Constrói As famílias Ai, ai, ai Ajuda Teste trabalhadores Do nada Deu um spam aqui De gente Oh no Imposto real aumentado Para a erva Legal Muito bonito Galera Pelo amor de Deus Constrói ali Qual é Tem um monte de gente Sem coisa Constrói aí Isso Boa Obrigado Constrói aqui Que tem mais gente ainda Construiu Boa Pronto Já está todo mundo Com casa Legal Menos mal Isola aí já Constrói a outra ali Que a gente já vai isolar também Aqui embaixo Eu quero construir agora Um Sei lá A gente precisa Pegar feijão ali Vamos aqui Eu quero Em particular Um campo de cultura As pessoas cultas aqui Gente O campo de cultura Não pode ser tão grande assim Galera Quanto nós gostaríamos Dois campinhos de cultura Pega aí Esse campinho de cultura Com o mar O mar pode ser maior? O mar pode ser maior O mar O mar O que? Não deu certo O palmar Me falta dinheiro Falta dinheiro Isso aqui não é de graça Sem moedas Ok A gente faz isso Vamos fazer mais trocas aqui Eu preciso de ferro agora? Não Eu preciso de um pouquinho de pedra Vamos comprar pedra Um pouquinho de pedra aí 60 pedras E vende peixes Ok Então vai Faz comércio aí Talvez eu precise de aveia Também Sinceramente Tem direito de defesa Nesse game tem a mecânica Do palmar Ficar Bufado Porte de floresta Não tenho a mínima ideia Não tenho a mínima ideia Eu nunca fiz palmar aqui Vai ser a primeira experiência Em palmar Vamos palmarizar aqui Palmarizamos Deixa os caras fazerem lá Tá beleza A gente já gastou Todos os dinheiros infinitos aqui E agora Eu quero começar a colocar O God Deixa eu clicar no negócio Pronto Eu quero colocar uma pessoa Pra trabalhar aqui Em teoria Tem um fazendeiro Ah Tá Isso Complica a minha vida Vou colocar dois Como que eu sei Quem tá trabalhando no que Ah Tá bom Tá Deixa Menos 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 Significa que agora Aqui tem um Certo Ok Ah Então agora Eu quero mais um aqui também Eu aumento Aqui Beleza Ok É assim que controla Então Então aqui Nós vamos Produzir trigo Exatamente pra que A gente Vamos produzir trigo lá E aqui Eu quero colocar mais um também Colocar mais um aí Perfeito E aqui a gente vai produzir aveia Pronto Produz aí Eventualmente Bom A gente poderia começar a produzir aqui também né Se dá pra produzir maçã Vou colocar mais uma pessoa aqui Pronto Ok Para que isso seja mais do que o suficiente Pra comida pra gente né galera Enquanto isso Nós precisamos aumentar aqui A A quantidade A capacidade né De carga do navio Nós acabamos com a nossa madeira Nosso consumo foi bem grande aqui né É Porque eu consumo um monte de coisa Mas aparentemente a coisa tá indo Aqui continua com quatro galinhas Ok Vai ter que fazer uma grana né Fazer um Uma venda grande ali Pra comprar tudo em galinha É isso Cara esse jogo é muito bom Fala sério Meu Deus do céu Só negar a elite Uma defesa Onde é a galera trabalhando aqui Que eu não tô vendo Esse cara aqui Eu até tô vendo ele trabalhando Navio naufragado Organiza um grupo de busca E salvamento Se foca em jogar Qualquer sobreviventes Adultos Cinco Crianças Cinco Camponês Trabalhadores manuais Imigração Menos 20 Mercadores de aristocracia Mais 30 Envia um grupo Procure quaisquer mercadorias Flutuando As cidades necessitam de tudo Quando pudermos recuperar Boas vestimentas Tomate Alface Trabalhadores manuais 30 Mercadores Menos 20 Ah Eu não sei exatamente O que essa imigração aqui quer dizer Mas vamos clicar aqui A cidade precisa Vai me dar Oh 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 Acho Acho Pera Como assim a gente tem 30 pessoas Ah Eu vou construir aqui galera Vai ser importante pra gente Vou construir um abrigo aqui Porque Não tá dando pra tancar isso aqui tudo não Vou construir um abrigo aqui atrás Vai ali aqui pra baixo mesmo Deixa esse abrigo aqui sendo construído Porque ele fica ali sendo minha reserva Eu vejo gente no abrigo Construo casas Ah Vamos fazer isso Ah O armazenamento tá baixo Definitivamente tá Tá Eu preciso de mais um Desse carinha aqui né Eu tô achando que eu vou ter que usar Essa estrada aqui Infelizmente A gente vai ter que apagar ela Vamos apagar Vim aqui Aliás é aqui né Aliás Onde que deletava mesmo Eu esqueci Demolir é difícil aqui Vamos deletar essa estrada Beleza Deletada E vamos construir aqui Um depósito Não dava certinho Olha Maravilha Galera Tudo planejado É que vocês não manjam Planejado desde o início Beleza Ok Então nós temos Essas construções aí Pra dar jeito Perfeito Hum Aqui também seria uma boa Ter um depósito aqui no meio né Talvez Vamos ver aqui É realmente Nós precisamos de espaço Uma coisa importante É o comércio já tá acontecendo Como é que eu estou De aveia Aveia Hum Cadê a Cara a quantidade De produtos Que tem dentro desse tijolo Eu não tenho Eu tenho nada de aveia Praticamente Nesse negócio aqui Em teoria tá produzindo Mas não aparece nada ali né Legal E em teoria Isso aqui é um lugar fértil Isso Estamos sem armazenamento Tô ligado Já tá tentando dar um jeito nisso Os trabalhadores Não tá trabalhando o suficiente A gente também tá tentando fazer alguma coisa sobre isso A pedra e ferro tá de boa Vamos vender aqui peixe Vende peixe lá Vende peixe pra nós comprarmos de galinha Vamos pra galinha Pronto Ah galera Produção infinita Salve seu João Tudo bem meu querido Como vai você Ok Teoria aqui Tá produzindo Eficiência Eficiência Estilidade Aqui eu não selecionei o que eu quero né Mas eu não quero nada Ok Talvez nós pudéssemos focar em outras coisas aqui agora Fonte pequena Largo pequeno Total pra galera ficar feliz Ah Por enquanto isso aqui não precisa As pequenas coisas Que isso aqui faz Aumenta o Precisidade total dos camponeses Dentro do raio da loja de roupas Só que a loja de roupa Não Não Tá perto dos negócios Então aquilo ali por enquanto não me interessa Fosto de barro Sua única fonte de barro Fonte de gocumelos Isso aqui a gente já Fez Tá A gente precisa de dinheiro né galera Tá Tem por onde escapar aqui E aparentemente Apesar daqui tá falando Que tem produção Acho que a gente produziu alguma coisa não Ó A veia tá zerada aqui por exemplo Isso é ruim Por que a galera não tá trabalhando aqui Não faz muito sentido Faz? Não faz Faz galera Não faz Não faz certo Mobília ali não tá sendo suficiente Roupas não tá sendo suficiente Complicada a situação aqui Nós estamos ficando sempre sem Produtos de luxo Que não é o ideal né Bom Vou encerrar galera Vou encerrar mais esse episódio No próximo episódio a gente vai tentar lidar com essa situação aqui E tentar não matar as galinhas de fome Mas pra eu ter vocês comigo Um pequeno abraço do Haka E até mais Tchau 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 Tchau